No próximo capítulo da novela Carinha de Anjo. No quarto de Dulce, a menina brinca com Emílio e Zé Felipe. Emílio está organizando uma festa surpresa para a mãe e pede, que Dulce e Zé Felipe não contem para ninguém, pois isso estragaria a surpresa. Eles planejam arrumar tudo, enquanto a mãe estiver fora à noite, e mencionam que a tia Rosana ficará muito surpresa. Dulce diz que tem muitas coisas de festa no quarto e sugere pegá-las para usar na casa, pedindo para fazer isso sem bagunça, mas admitindo que um pouco de bagunça é divertido. Emílio lembra que precisa ligar para Peixoto. Emílio liga para Peixoto e combina algo com ele. Rosana chama Juju e Zeca para a mesa, Juju comenta que a comida demorou tanto, que parecia uma mistura de almoço e jantar. Rosana brinca sobre o trabalho que dá fazer comida, Zeca responde que sua mãe sempre diz isso. Juju diz que Rosana está brincando, porque ela não sabe, nem fazer ovo mexido, ao que ela responde que, se cozinhasse, as pessoas reclamariam. Rosana comenta que os meninos estão na casa da Dulce. Zeca dá a ideia de cuidar dos meninos, para que Rosana possa descansar. Juju diz que tudo vai dar certo, para que ela saia com a Silvana, e Rosana se rende, dizendo que ficará com o celular por perto, e que deve ser chamada, se algo acontecer. Alice pede para jogar e é questionada por Frida, sobre quem ela é Alice e se apresenta, e Frida e sua melhor amiga, Bárbara, se apresentam também. Alice pergunta onde elas estudam, e Frida responde de forma sarcástica. Bárbara diz que elas estudam no colégio Doce Horizonte, e Alice menciona Dulce Maria. Quando Alice revela que seu pai gravou um comercial com Dulce Maria, Frida faz comentários negativos sobre Dulce, enquanto Alice defende que seu pai achou Dulce bonita, e simpática, contrastando com a atitude das duas garotas. Walter revela Diana, que tem um filho de 8 anos, Miguel, e que a mãe do menino desapareceu. Ele explica que, durante esse tempo, Miguel tem estado com ele na estrada, reconhecendo que não é a situação ideal para uma criança. Walter elogia Miguel, dizendo que ele é um garoto maravilhoso, mas Diana reage com surpresa e preocupação, destacando que criar crianças é trabalhoso e dispendioso. Walter, emocionado, expressa sua esperança de que Diana, e sua família possam cuidar de Miguel, mas também diz que entenderá, se não puderem. Diana, ainda chocada, pede um tempo a sós com Inácio para conversar. Cristóvão serve café para Fátima e Verônica. Ele pede uma avaliação sincera do café, e Fátima comenta que está no ponto, nem forte e nem fraco. Ela elogia o café, dizendo que faz tempo, que não toma um tão bom, e brinca que Cristóvão já pode casar, pois tem pretendente. Verônica revela que está falando da Silvana, mas Cristóvão hesita, dizendo que nunca deu esperanças para Silvana, e que ela inventou essa paixão sem fundamento. Fátima sugere que às vezes, as pessoas ficam apaixonadas, e não conseguem ver as coisas claramente. Cristóvão compartilha que só amou uma mulher na vida, mas a perdeu para outro. Verônica tenta confortá-lo, dizendo que não foi o único a passar por isso. Cecília, Fabiana, e a Madre discutem o ensaio do coral. Cecília comenta que o coral está mais seguro e preparado, e que o ensaio, que tinha tudo para ser tenso após as últimas notícias, acabou sendo mais divertido. A Madre expressa sua felicidade ao ver a animação delas, mas lembra que o desafio é grande e pergunta se já escolheram a música. Fabiana suspira e admite que precisa, se concentrar urgentemente nisso. A Madre confia no bom senso de Fabiana, mas pede para garantir que a escolha da música não seja exagerada, nem vulgar. Fabiana garante que seguirá as regras, jurando que nada fora das normas será feito. Silvestre entrega a blusa de Dulce Maria a Gustavo e comenta, que na praça pode fazer frio. Gustavo pede para chamar sua filha para encontrá-lo no térreo. Silvestre, sempre cuidando de todos, é questionado por Gustavo sobre quem cuida dele, insinuando que talvez seja Francioui. Silvestre se mostra um pouco estranho, mas afirma que está tudo bem, e que Francioui é estabanada. Ele pensa em descontar uma travessa quebrada por ela, mas Gustavo sugere dar uma folga, para que ela possa comemorar o fato de ter ganhado uma casa. Silvestre concorda e se prontifica a seguir as instruções de Gustavo. Fátima anuncia que está indo já, que entra mais tarde no trabalho, Verônica diz que também precisa encontrar a prima no colégio. Quando Cristóvão oferece uma carona, elas inicialmente recusam, mas depois de algumas hesitações e balbucios, Fátima acaba aceitando a carona até a praça. Eles se despedem de Verônica. Cristóvão leva Fátima de carona para o foó de truque. Flávio, que estava indo pagar sua dívida com a moça, quase cruza com os dois. Gustavo leva Dulce para a praça onde fica o foó de truque. Bárbara e Frida brincam na praça, e comemoram o fato de terem conseguido fazer, com que não tivesse aula no colégio. Diana e Walter estão conversando sobre a decisão de ficar com Miguel. Eles discutiram muito, e finalmente decidiram que querem ficar com ele. Walter expressa gratidão e alívio, dizendo que onde comem quatro, comem cinco, e agradece a Diana, e seu parceiro por terem a coragem de tomar essa decisão difícil. Diana responde dizendo que adora uma casa cheia, e que herdar um filho de oito anos é suficiente para eles. Walter ria e menciona, que isso lhe deu mais coragem, para contar tudo ao seu filho, e pedir a Deus, que ele entenda que é o melhor para ele. Eles também discutem os próximos passos, como falar com Miguel, e prepará-lo para mudança. Inácio diz que Walter pode contar com eles para amor, carinho e atenção. Walter expressa sua gratidão dizendo que, por mais difícil que seja, sabe que agora Miguel terá uma família de verdade. Alice se aproxima de Dulce Maria para fazer uma pergunta. Ela pergunta se Dulce Maria, acha difícil gravar comerciais e menciona que o pai dela, que está do outro lado, disse que Dulce Maria gravou um comercial ontem. Dulce Maria se surpreende e pergunta como ele sabia, e Alice responde que o pai dela viu gravando. Dulce Maria fica feliz, e se pergunta se já está famosa. Alice então pergunta se Dulce Maria quer brincar com ela, e comenta que ouviu dizer, que Dulce Maria era chata e desengonçada, mas que não parece ser nada disso. Dulce Maria pergunta quem disse isso, e a criança aponta para Bárbara e Frida. Dulce Maria, aparentemente irritada, diz que elas vão ver só. Francioui comenta com Silvestre sobre sua nova casa, que fica em um local distante. Silvestre alerta sobre possíveis golpes, mas Francioui confia na amiga, e na autenticidade da casa. Francioui expressa seu apego à ideia de ter uma casa própria, mesmo que seja pequena e distante. Silvestre pergunta se Francioui pretende, se mudar para lá, e ela responde de forma descontraída, dizendo que não conseguiria viver sem Silvestre. Francioui brinca que talvez aluga a casa, mas Silvestre aconselha a ter cuidado, com quem aluga por conta de energia negativa. Francioui decide ir embora para evitar essa energia. Antes de sair, Francioui pede desculpas a Silvestre por um beijo que deu, e Silvestre finge não entender. Francioui suspira, lamentando não ter beijado seu verdadeiro príncipe encantado, mas o sapo foi o que estava disponível. Fabiana e Cecília vão ao foó de truque. Gustavo diz a Cecília, que ela tomou a decisão certa ao recusar o convite de Estefânia. Eles conversam sobre Dulce e Nicole chega. Cecília vai atrás de Fabiana, que está brincando com Dulce. A menina conta para Cecília, o que aconteceu na gravação do comercial, e que só diria eu te amo para sua mãe, e para ela. Cecília vai embora, cabisbaixa. Rosana sai de casa, e os meninos iniciam os preparativos da surpresa de aniversário. Dulce questiona a Nicole sobre, por que ela está na casa dela, já que sua casa é em outro lugar. Nicole explica que está de saída, e que o pai de Dulce, vai levá-la para casa. Dulce sugeria ir junto, mas Gustavo explica em que é hora dela se preparar para dormir. Dulce concorda em ficar, e se despede de Nicole, e do pai. Inácio e Diana conversam sobre a nova dinâmica familiar com Miguel. Eles comentam sobre as preocupações em contar para a madre, e discutem como os filhos, especialmente Zeca e Zé Felipe, podem reagir à chegada de Miguel. Diana expressa preocupação com ciúmes e deseja, que Miguel se sinta integrado sem problemas. Inácio reflete sobre a alegria de ganhar um terceiro filho, e eles riem juntos, suspirando com emoção. Peixoto finge que tem, que investigar algo no cemitério de noite e pede, que Ribeiro faça o plantão em seu lugar. Na verdade, ele está indo ao aniversário de Rosana. Antes de dormir, Cecília reza e diz a Deus, que não sabe se está no caminho certo. Ribeiro vê que Peixoto está muito alegre, pra quem vai ao cemitério, e decide investigar o que está acontecendo. Silvestre brinca com Dulce. A menina diz que o mordomo é muito sério, que deveria rir mais para ficar bonito. Nicole diz a Gustavo, que está chateada por Stefania não querer, que ela seja madrinha de seu casamento. Silvana leva Rosana pra balada, e lá apresenta seu primo, e os deixa sós. Rosana não gosta. Juju se lembra que esqueceu de encomendar o bolo. Zeca dá a ideia deles fazerem seu próprio bolo. Rosana fica entediada com a conversa do primo de Silvana. Tchau, tchau.